O ex-governador de Goiás, Marconi Pirillo, visitou a Câmara Municipal de Goiânia ontem, no plenário. Usou da palavra e ouviu também falas de vereadores. O que chama atenção em Goiás hoje no meio político? A declaração de Clécio Alves, uma nota que está no giro do popular de hoje. Diz a nota. Revelação de um ex-MDBista. Chamou atenção a fala elogiosa de Clécio Alves, republicanos, a Marconi. Ele lembrou que em 2017 foi até o então governador. Queria corrigir uma injustiça contra o seu filho Luan Alves, atual presidente da AMA, que foi alvo de processo administrativo no passo. O senhor foi solícito comigo e me ajudou a resolver essa covardia. Clécio Alves quis chegar onde? Isso lucrou para Marconi ou não? É lógico que lucrou. Na política. Ou é, ou deixa de é.